Fala tio Chico, boa noite, o pior inscrito do canal, tio Chico, vamos lá, eu queria saber do senhor, qual é a sua opinião sobre moto de leilão, o que você acha, vale a pena a compra, vale a pena olhar nesses coisas que saem de leilão de moto, você acha que compensa ter uma moto de leilão, ou você acha que é chave de cadeia, é trem ruim, que não compensa de forma alguma, ou nós podemos achar algo bom em motos de leilão, eu tenho acompanhado alguns canais, que aparentemente mostram as motos que tem bom estado de conservação e baixa quilometragem, mas você acha que realmente compensa, ou não, forte abraço tio Chico, beijo, um beijo lindão, valeu lindão, beijo lindão, é o seguinte Alexandre, 100% desses canais que falam que vale a pena comprar moto de leilão, então eles ganham dinheiro com isso, ou eles estão sendo pagos, ganham dinheiro vendendo moto de leilão, ou estão sendo pagos por algum leilão, mas eu lhe digo, eu estou cravando, não vale a pena, no Brasil, não vale a pena você comprar moto de leilão, não vale a pena, por quê? Porque no Brasil, o leilão, geralmente você não pode ligar o veículo, você não pode engatar o veículo, ir pra frente e pra trás, você não pode tocar no veículo, você não pode nada, você não pode verificar o veículo, isso eu estou falando da maioria dos leilões, você compra o lote lá, você olha lá, uma foto, você vê de longe sem poder tocar, e você não tem nenhum tipo de, geralmente nos pátios, onde os veículos ficam, não existe segurança, vamos falar que existe, mas é mentira, não tem segurança, não tem critério, não tem nada, então quando você compra o veículo de leilão, ele é no estado, o que é no estado? Está lá a carcaça, mas você não sabe se está com a ECU, você não sabe se está faltando algum modo, você não sabe se está faltando alguma peça, você não sabe nem se você vai morrer na primeira vez que você ligar a moto e sair achando que a moto está perfeita, E eu sempre dou o exemplo de um cara que ele comprou uma Harley, uma Harley que é cabeça de caranguejo, uma gigantona, eu não sei o nome dessas Harley não, eu chamo de cabeça de caranguejo, e ele comprou essa cabeça de caranguejo num leilão, e levou pro Garra Motos Racing, levou pra lá, pra ele, e ele fez um vídeo, que o cara pagou um valor, e ele provavelmente achou que o valor foi massa, né, mas não, não tinha o módulo do ABS, os caras roubaram o módulo do ABS, estava faltando o módulo do ABS, ou seja, essa é a questão, você acha que a moto daquele valor ali, caríssima, num pátio, num galpão de leilão, alguém vai chegar ali e vai chegar e surrupiar alguma peça, e os caras vendem a moto no estado, então não vale a pena, é um barato que vai sair caro, garantido, teve um inscrito aqui que há alguns anos, acho que há uns dois anos, ele fez um vídeo mostrando que ele comprou uma CG Bolinha, não foi CG Bolinha não, desculpa, foi uma CG 99, ele comprou uma CG 99 que ele queria, né, ele queria reformar a moto toda, era uma vontade dele ter a moto, ele gastou mais dinheiro consertando a moto do que o valor da moto, então vamos supor, ele pagou 3 mil na moto, ele gastou mais 10, tô dando exemplo, tá, gastou mais 6, mais 9, pra deixar a moto 0, do jeito que ele queria, porque veio um monte de BO, fora a questão de documentação, enfim, não vale a pena, principalmente pra quem acha que depois vai vender a moto, ah, porque vou me dar bem, não vai, porque na hora de puxar a capivara vai estar lá, registrado na capivara, o que é capivara? É o histórico da moto, quando alguém for comprar tua moto, ela não vai bater o valor da FIPE, nunca, porque é moto de leilão, e ela nunca vai ser valorizada, se você compra pensando em revender, você vai perder aí muito mais de 20% do valor da FIPE, tá, você pode deixar a moto toda lindona, mas não, não vai valer o que você acha, por quê? Porque quando o cara puxa a capivara vai ver lá, moto de leilão, quem é que quer comprar moto de leilão? Então, assim, toda reformadinha, só doido, entendeu? Eu não compro. Então, quem é que compra moto de leilão? Quem tem loja de peças, e aí loja legalizada, que compra as motos de leilão pra poder desmanchar e vender as peças usadas, tudo legalizado. Profissionais de mecânica, que compram também motos legalizadas, né, de leilão, que baixou lá a moto, enfim. E produtores de conteúdo, que faz lá projetinho, que vocês veem muito, né, as lasanhas, aí você vê projetos, ah, vamos fazer um projetinho, aí o cara vai lá, compra, o cara ganha muito dinheiro fazendo aquele projeto, e depois ele passa a bomba, entendeu? Mesmo que não seja uma bomba, mas ele passa. Ele não vai ficar com aquele veículo. Todos os programas que eu já vi, que pega moto, carro de leilão, eles fazem isso. Eles vão lá, ganham dinheiro, fazem lá a reforma, depois passa, tá? Não vale a pena. Quem quiser comprar, é por conta e risco. Eu já vi no Instagram, vários perfis, os caras dizendo, aqui, olha aqui as motos, aí o cara vai lá, liga a moto, e aí mostra. Mas é o cara que tá ali mostrando que ligou a moto. Mas você mesmo, você não pode ir lá ligar. Lá nos Estados Unidos, por que eu tô falando que Brasil é diferente? Que não vale a pena. Porque lá nos Estados Unidos você pode ligar a moto, você pode ligar o veículo e engatar pra ver se tá engrenando e tal. Você pode verificar algumas coisas. É diferente, entendeu? Principalmente leilão de carro, caminhão, é diferente lá nos Estados Unidos. Lá você tem muito mais garantia de que você vai comprar um veículo de leilão que não tá depenado, tá? Você tem pelo menos mais garantias. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil parece que leilão é feito pra enganar as pessoas, tá? Ou que é pra um público de desmanche legalizado, tá? Então não vale a pena. Não recomendo o leilão pra ninguém. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.